Olá pessoal mais um vídeo de Gley Mecânico Hoje estou com uma Blaze aqui Ano 9798 Motor 4.3 Votec É uns 6 cilindros E o carro já não tem Já não é mais original É um carro que já foi totalmente modificado Os parâmetros Esse carro está Tem um segundo combustível que é o gás Onde é danificado toda a fiação Para adaptação E o cliente veio aqui na oficina Para eu tentar resolver o problema O primeiro passo que eu falei para ele Eu vou deixar a minha parte Mecânica em funcionamento E eu falei para ele que eu vou Tirar o sistema de gás Que não pertence ao mecânico Resolver o problema do gás Apenas vou deixar o carro pronto Na parte de combustível que é gasolina A minha parte com todo o fio Em ordem Para que o motor trabalhe originalmente Funcionando bem E aqui vou dar uma dica também A respeito de Caso você nunca pegou um sistema desse aqui Como todos os carros Até com minha experiência Eu ainda faço minha provinha aqui Antes de eu começar a desmontar qualquer coisa Eu fiz a sequência de ordem de ignição Está aqui Na tampa Olhando bem aqui Aqui sai o cabo da bobina E o quinto Primeiro e terceiro cilindro Olhando de frente assim Fica a direita E o sexto e quatro E o segundo A esquerda Olhando de frente Está aqui Fiz o primeiro Hoje é 23.01.2019 Motor 4.3 V6 Votec E eu vou fazer esse procedimento aí Falta só um parafuso aqui Para eu tirar aqui Vamos ver o que eu encontro aqui Tem várias adaptações aqui Que a gente tem que Eu não prometo ao cliente É milagre né Mas eu vou tentar Pôr o carro em ordem Com todo o meu conhecimento Procurar informações do motor Eu vou tirar Tirar as velas Vou fazer medir compressão Que o carro está muito ruim Está estourando muito Tirar essa tampa aqui Algo de parafusquitinha Fazer a Vai saber quantas vezes Já foi tirado isso aqui Mas o primeiro passo meu É fazer a manutenção Na parte da mecânica Na parte que Até onde eu vou entender aqui Como é que O que é original O que não é Como eu falei Não é ignorância minha Dizer que eu vou eliminar o gás Porque primeiramente Para deixar o motor em ordem Tem que deixar o original do carro Mecânica Deixa eu puxar aqui Eu tenho que deixar originalmente O motor trabalhando Funcionando legal Para depois Aí se ele quiser Eu entrego na mão dele E falo A minha parte está 100% Aqui ó Eu tirei a tampa aqui Vou do lado aqui Vocês veem Como é Você vê uma coisa Olha como está o TBI Carbonizado Vou fazer uma limpeza depois Isso aqui é a famosa aranha Do motor 4.3 V6 Votec Aqui nessa aranha aqui Existem os bicos Que fica aqui dentro E aqui fica Se eu tirar Se eu tirar aqui Para vocês verem direitinho Aqui Um por vez Tirar um Tirar outro Outro Vamos aqui agora O quinto E aqui o outro Aqui o último Opa Tirei aqui Agora preciso de duas mãos Para poder tirar Ele do local Vou dar um jeito aqui Vai ficar um pouco Atrapalhado aqui Mas eu vou Tirar do local Aqui Ouvindo o João Ramalho As músicas que fazem bem Aos ouvidos Final de tarde A gente resolve os problemas No final da tarde Tentando mexer nesse tipo de carro No final da tarde Não adianta que ele Durante o dia Que as coisas pioram Para o lado do mecânico Aqui ó Isso aqui é a aranha Dá a aparência De uma aranha mesmo Né Isso aqui são Os bicos de jetor Pegar de jeito aqui Para não atrapalhar Aqui chama Aqui são os bicos de jetor Eles ficam aqui ó Opa Caiu um pouco de gasolina Aqui atrás Aqui eu agora vou mandar Limpar Se troca Esses bicos aqui Essas pontas aqui Se troca Fazer limpar Mas dá para fazer um teste E fazer o procedimento De Medir compressão Do veículo agora Mostrar para vocês Aqui uma coisa Essa aqui É a válvula do canister Um carro Dessa idade Não está funcionando bem Nem a pau É a carro do canister Eu vou bater aqui Vocês vão ver O que vai sair Desse tubo aqui Deixa eu tentar Ver se sai Não é Não saiu nada Não Porque ele está Entupido aqui Vou tentar tirar aqui Vai ficar melhor Para vocês verem Opa O vento está O ventilador está ligado Porque aqui Está um calor danado É o filtro Isso aqui É o filtro do canister Que não já funciona mais Faz muito tempo Que não funciona legal A mangueira aqui Está totalmente Obstruída Por esse tipo Um cavão Entendeu Que tem no canister Do carro Está aí pessoal É a dica Do Edgley Mecânico Quando chegar Um veículo desse Que é muito Às vezes O mecânico Não quer nem ter Esse trabalho De mexer com um tipo De um carro desse Porque já está Tudo modificado Não tem mais Nada original Mas eu troco Ideia com o cliente Eu falo Eu posso resolver O problema Eu vou eliminar O gás Fazer a parte Minha mecânica Para ver como é que fica Eu trabalhei na GM Muitos anos Concessionária Eu sei o que estou falando Aqui o motor Fazer a cola Você Para não dar erro Está aqui E a posição De subidor Ela foi tirar lá Está Foi sempre A posição certa Para tirar Um abraço Mais um vídeo De game mecânico Um abraço E aí O que é isso?